Esse é o Acápsula e nós vamos falar de mais um aplicativo que o governo está fazendo. Eu estou falando para vocês, cara, que o governo está percebendo que ele é inútil, que ele não serve mais para nada. Aí está querendo fazer coisas que as empresas privadas já fazem, né? Porque o iPhone já tem o Find My Phone lá, que você zera o seu iPhone e resolve o problema imediatamente por causa de roubo e coisa e tal. Android tem uma coisa equivalente também. Vamos entender isso daqui porque é o que eu falo para vocês, é o desespero do governo. O próprio governo começa a perceber que ele se tornou inútil, não serve para nada. Não consegue prestar nenhum serviço útil para a população. Aí ele vem com essas ideias de fazer dispositivo, de competir com empresas privadas que já fazem a coisa. Só que sempre lembra, governo é muito pior do que empresa privada para prestar qualquer serviço. Pelo simples motivo que o pessoal no governo não está nem aí para se a coisa funciona ou não funciona, se está dando certo ou não está dando certo. Porque como você não paga, o dinheiro vem através dos canais do governo, eles não estão nem aí. Foda-se, né? Foda-se você como cliente. As empresas privadas, por outro lado, sabem que elas têm que manter a reputação, sabem que tem que fazer um bom serviço. Senão você não vai comprar mais aquele celular, não vai comprar mais aquele sistema. Vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Obrigado a vocês e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A gente já viu algumas semanas aí os relatos de algumas pessoas que tiveram celulares roubados. E hoje em dia, o pessoal rouba o celular principalmente por quê? Porque no celular você tem o aplicativo do banco, você tem o aplicativo de corretoras, tem um monte de aplicativos ali que o ladrão consegue roubar dinheiro de você. Não é nem o valor do celular revender o celular, nem dá tanto lucro assim. Mas se ele consegue pegar o seu celular, ele consegue fazer transferências e coisa e tal. E assim consegue roubar você, roubar muita coisa. Eu já expliquei para vocês que eu tenho algumas coisas estranhas nessa história. A minha impressão é que esses pessoal são quadrilhas grandes que têm apoio de alguém dentro do banco. Porque sinceramente, você já tentou pegar empréstimo no banco de valor mais alto? É difícil, não é fácil não. Os caras exigem um monte de coisas. Você provavelmente vai ter que ir na agência fazer isso. Esse pessoal consegue ligar para o banco e desbloquear um empréstimo enorme na sua conta. E lógico, eles sacam o dinheiro todo e somem, é uma absurda coisa e coisa e tal. Mas, enfim, para mim alguém lá de dentro está envolvido nessa história. Só pode ser, né? Mas, enfim, qual que é a ideia? Isso tem acontecido realmente. Isso é um problema real que todo mundo tem hoje em dia. A preocupação tipicamente é que o pessoal furta o seu celular quando você não está olhando e você está usando o celular. Aí ele está desbloqueado, então eles pegam esse celular desbloqueado e eles conseguem fazer uma série de operações ali com esse celular desbloqueado. E aí, esse é o problema. Esse é o fato. Teve várias histórias aí que circularam de pessoas que perderam fortunas com esse tipo de coisa. Enfim, aí o governo resolveu agir. Só que o governo resolveu agir fazendo a maior merda que é competir com a iniciativa privada. Porque já tem resultado para isso, já tem solução para esse tipo de coisa que é justamente das próprias plataformas, do iPhone e do Google. Hoje em dia todos os celulares são iPhone e Google. Havia até um tempo atrás o Windows Phone, mas eu acho que já acabou. Já há muito tempo que eu não vejo o telefone Windows Phone. Enfim, olha só. O governo federal quer lançar uma plataforma que permitirá cadastrar um celular furtado ou roubado e efetuar o bloqueio do aparelho imediatamente. E a ideia é evitar que a pessoa fique ligando para cada banco para cancelar os aplicativos bancários, dados pessoais e coisa e tal. Com o nome Proteja Seu Celular, a iniciativa deve estar disponível via aplicativo e site oferecendo ao proprietário a possibilidade de cadastrar o seu telefone no sistema do governo. Além do número e-mail do dispositivo, o usuário poderá também registrar duas pessoas de confiança para acionar a ferramenta. Em caso de furto ou roubo do celular, as pessoas autorizadas poderão acessar a plataforma imediatamente informando o e-mail para efetuar o bloqueio. O e-mail é uma espécie de número de série do celular que você bloqueia lá. A ideia é agilizar o processo. Bacana, parece uma coisa legal, vai resolver o problema. Você vai ter um site do governo que você vai lá, cadastra o seu celular, diz que pessoas que podem acessar e coisa e tal. E essas pessoas podem entrar lá e apagar o seu celular ou podem bloquear o seu celular. Lembra que bloquear só a linha não resolve o problema, porque o bandido pode botar você no Wi-Fi dele lá e fazer a transação toda pelo Wi-Fi. E o fato do chip não estar mais funcionando não quer dizer nada. Agora, o ponto todo é esse. São duas coisas aqui. A primeira coisa é, já existe esse serviço. A Apple já fornece para você o Find My Phone, que você cadastra lá, faz o cadastro correto. Pode botar outras pessoas para acessar o seu Find My Phone também. E daí, essas pessoas, a qualquer momento, elas podem entrar lá e mandar apagar, zerar o aplicativo, apagar o celular completamente. Conseguem fazer isso e funciona muito bem. Tanto que o iPhone é mais difícil de ser roubado do que o Android. Android também tem uma ferramenta equivalente dessa, mas até onde eu sei, o Android não é tão perfeito, não consegue resolver todos os problemas, pelo menos até onde eu sei. Não sei como é que funciona isso daí. Mas tem a ferramenta também. Você vai lá, você cadastra o seu Find My Phone no Android e você vai lá no site e consegue bloquear o seu Android à distância ou consegue apagar tudo que tem nele, de forma que o ladrão fica com um peso de papel, porque aquele celular nunca mais vai funcionar na mão dele. Aconteceu isso recentemente. Vocês lembram que teve um protesto lá em Nova York, que o pessoal, em Nova York não, em Filadélfia, o pessoal entrou numa loja da Mac, lá roubaram os iPhones, né? O pessoal, pô, a primeira coisa que foram roubar, protesto legalzão, né? Roubar um monte de iPad, iPhone, e depois mostrava o pessoal puto da vida, porque a Apple bloqueou os iPhones e todos os iPads, tudo virou tudo peso de papel. Não dá para fazer nada com aquilo, né? Então, esse é o ponto. Isso já existe, já tem hoje. Já tem as empresas privadas fazendo isso. Aí, repara, o governo tem esse problema, ele está cada vez mais com esse problema, né? Aqui no Rio, o Eduardo Paes estava querendo fazer um aplicativo de Uber para moto, para competir com o Uber, e não sei o que lá. Deu errado, lógico que deu errado, né? Queria fazer um aplicativo para competir com o delivery do iFood, deu errado também. Por que que dá errado essas coisas de aplicativo do governo? Por um motivo muito simples, porque o governo não tem o mesmo comprometimento da empresa. O governo, a iniciativa é feita por um bando de funcionário público ali que não estão nem aí. Eles vão receber do governo mesmo, não vão receber do cliente. Então, não interessa, no final das contas, o que eles vão fazer ali, né? Já a iPhone, a Apple, o Android, coisa e tal, eles ganham quando vendem mais telefones. Então, eles querem que a coisa funcione. Eles querem que o negócio funcione realmente, né? Eles têm interesse. Eles podem até ser processados se a coisa não funcionar. Então, eles têm um interesse muito maior do que o governo em fazer isso daí. Agora, olha o maior problema. É o que eu falo para vocês. A segurança de sistema do governo é uma peneira. Eu não tenho coragem de botar meus dados para poder bloquear meu celular num site do governo, mas de jeito nenhum. Imagina o que o governo não pode fazer com isso. Ah, eu não gosto de você. Você dá opiniões muito ruins na internet sobre o governo. Vou bloquear seus celulares. Vou te ferrar completamente. Seu celular vai virar um tijolo. Olha só, eu não tenho coragem de botar meu número nesse negócio, não. E acho que mesmo você que não tem problema de criticar o governo todo dia, como eu faço aqui, não deveria fazer isso também, porque o governo erra muito. Para alguém fornecer um número errado, bloquear o seu celular ali de sacanagem ou alguma coisa assim, pouco custa, né? É o que eu falo para vocês. A merda do governo é essa. O incentivo é todo errado para o governo. Justamente por ser uma estrutura que é imposta às pessoas. E a cada dia que passa com mais tecnologia, mais soluções são feitas na base da tecnologia. Não precisa de governo para nada. Aí o governo, vendo que não serve mais para nada, fica criando essas coisas. Querendo competir com a Apple, competir com o Android, não sei o que lá. Não, mas eu vou proteger o seu telefone. Tá, mas a Apple já me protege. A Android já protege também. Para que o governo vai proteger mais ainda? Enfim, não vai fazer porra nenhuma. Vai ser ruim, como sempre são esses aplicativos governamentais, no final das contas. uma bosta de usar, cheio de risco. Ainda está arriscado venderem alguém surrupiar os dados todos seus lá, porque sabe como é que é, né? Lembra? Esses aplicativos de Find My Phone e coisa e tal, o cara também consegue saber onde é que você está. Então é duplamente arriscado esse tipo de coisa. Enfim, mais uma lambança que o governo vai fazer, que eu não aconselho ninguém a usar no final das contas. O uso do Android, o uso do iPhone, muito melhor, né? É um desespero grande do pessoal estatista. Para que a gente serve? Não serve mais para nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.